Tu viu que a gente tá ficando tão importante que agora tem até libras? Tá vendo, rapaz? É... Bate aqui, libras! Beleza! É BC em Tóquio, valendo! Salve, salve, pessoal! Beleza? E tem mais medalha para o Brasil, hein? A tempestade brasileira chegou tão pesada lá no Japão que a organização teve que adiantar em um dia a final do surf. Você viu que chegou até a chover durante a competição? É, na verdade foi por causa de um tufão que tá chegando lá, né? Mas fica mais legal a gente falar que foi a tempestade brasileira, né? Melhor para os brasileiros que puderam voar nas ondas japonesas. Olha esse aéreo do Ítalo. E teve esse aéreo do Medina também, mas os juízes acharam que o do Japa foi melhor, né? Paciência! O próprio Medina fez esse post no Instagram pedindo desculpas por não ter conseguido a medalha para o Brasil. Tudo bem, Medina. A gente que agradece pela sua participação. Representou muito bem o Brasil, viu? E falar do Ítalo, rapaz. O nosso primeiro ouro do time Brasil. Melhor. O primeiro ouro na história do surf nas Olimpíadas. O cara deu show até no pódio. Olha aí. Depois ele gravou um vídeo para agradecer a torcida brasileira e, claro, mostrar mais uma vez a medalha dourada, né? Esse vídeo tá valendo para a galera. Pô, realmente. Muito obrigado de coração. Pô, é nossa. Tá aqui ela. Calma aí. Aqui, ó. Tá aqui, pai. Tá aqui, pai. É nossa. É nossa, papai. E ainda teve uma excelente surpresa com o bronze conquistado por Fernando Schaeffer nos 200 metros livre na natação. E vale registrar que esse já é o melhor início da história da participação brasileira nos Jogos Olímpicos. E vamos ficar ligados que nessa madrugada de terça para quarta tem seleção brasileira de futebol, tênis, judô e muito mais Brasil nas Olimpíadas. Lembra de seguir a gente aqui, ativa as notificações, siga a hashtag EBC em Tóquio e, para não perder nenhuma informação, acesse agenciabrasil.ebc.com.br. Beleza, galera? Valeu e até a próxima.